Bom dia, minha gente! Estamos indo caminhada, eu e a Ju. Estamos fazendo a caminhada matinal aqui na ecopista. Eu já até mostrei pra vocês aqui uma vez. O tempo estava bem nublado. Agora já abriu. Porque daqui a pouco a gente vai pra piscina. Hoje é dia de piscina. Curtiu o verão. É, que é curto. Daqui a pouco vem o inverno e já era. Olha que bem gostoso. Tranquilidade. Olha aquela casinha lá em cima. Amigas, antes de mais nada, eu quero mostrar pra vocês um canal. Indicar um canal que é La Vida em Portugal. É com a Gisele. A Gisele é uma fofa, gente. Ela mora lá em Guarda. E ela também conta um pouquinho da rotina dela vivendo aqui em Portugal, tá? Então, vamos lá conhecer. É super legal o canal dela. Vocês vão adorar. Se inscreva lá. Deixa lá nos comentários que vocês vieram pela minha indicação. E ajudem ela lá, gente. Se inscreva lá. E vocês vão gostar do conteúdo dela. Ela mostra um pouquinho também da rotina dela. Tá bom, gente? Aí, ó. Logo cedo a cidade movimentada. Tudo numa boa. E eu tô aqui, ó. Vocês acreditam que aqui tem tanto prédio que, tipo, você acaba não reparando. Mas onde que você vai? Aqui eu nunca tinha reparado nesses prédios em cima. Eu reparava embaixo, nas lojas e tal. Mas nunca tinha visto isso. E eu tô aqui, ó. Indo pra casa. A Ju já ficou ali. E já deu cinco quilômetros. Quase seis. E agora são onze e pouco. Onze e pouco? Onze e quarenta e cinco. Soltei uma caminhadinha até chegar em casa. Chegando lá, o Rafa já tá prontando as crianças que a gente vai pra piscina. Aproveitar o dia. E eu acordei hoje de meia. Tava tudo fechado. Nublado. E era nove e pouco. O céu todo fechado. Eu falei, ixi. Vai rolar piscina não, ó. Ó o céu. Azul. Não. Vamos curtir, né? Aproveitar um pouquinho. Bora pro nosso kit piscina, minha gente. Botando um ceprizinho ali. Compramos cola, limão e laranja. E um gelinho aqui, ó. E fica, gente, geladinho. Aí eu peguei aqui, ó. Salgadinhos. Eu peguei esse. E esse aqui, batata. E essa batata de queijo. E aí, eu peguei esse negócio aqui pra testar do guacamole. Vamos ver se esse aqui é bom. Oi. Agora vai ter que fazer assim, ó. Mãe. Dez crianças. Mãe. Dois olhos. A gente vai na pescina. Uhul. Aproveitar o sol? Sim. Tá muito quente. Tá muito quente. Nós estamos aqui no Intermachia. E partimos. Aí, gente. Chegamos na Poçoena. Um dia lindo. Já fizemos nosso acampamento aqui, ó. Pode ir lá. Olha que gostoso aqui, gente. Um rio. Os meninos estão pegando as cadeirinhas ali que nós vamos comer. Mas eu vou contar pra vocês que esse aqui fez comida hoje. Ô, Marcel. Conta aqui pro pessoal o que você fez para o piquenique de hoje. Macarrão, alho, alho e frango. Uma pitada de farofa. Uma pitada de farofa. Faltou a farofa. Faltou a farofa. Na próxima eu faço. Ah, o Carlos que tinha a farofa temperada. Cheiro de comida. Mas eu falei um frio. Olha aí, minha gente. Macarrão, alho e óleo. Um franguinho. Só que tem um porém. Ele só trouxe prato e talhar pra ele. Não, mas eu avisei pro Filipe trazer. Mas a gente tem uns amigos. Farofeiros. Que não esquece de ninguém. Não trouxe macarrão, mas eu trouxe. Pão. Aí você vai. E guacamole. Tá faltando mais gente aqui. O que foi? Guacamole é azul? Eu não deixo eu nadar. Quem não deixa você nadar? Eu não sei o dedão. Por que nós não podemos? É açúcar de confeiteiro. Nossa, gente. Rafael foi bater o açúcar. Ele acha que o açúcar aqui é muito... Ah, meio cristal, né? Mas falaram que tem também do normal, né, amor? É bem... Tá vendo? Ele é bem grosso. Rafael foi bater aqui na nossa... Máquina de café. Mas tá parecendo de confeiteiro e parece farinha de trigo agora. A gente vai tomar café, gente. Férias são quase 11 horas da manhã e a gente acordou agora há pouco. Vamos tomar café agora. Eu deixei esse feijãozinho de molho e olha como ele ficou clarinho. Esse aqui é o feijão manteiga, né? Hoje eu vou cozinhar um. Eu tenho um bife aí já temperadinho. Eu vou fritar o bife, fazer um arrozinho. E vamos ver mais o que eu faço. E vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que eu estou fazendo, rapazinho? O Felipe cortou o cabelo. Vamos mostrar para o pessoal. Olha aqui. Logo, mostra o cabelo. Ah, filho, mostra. Olha lá, ele cortou os cabelos. Cadê o risco? Fez até um risco ali. Olha lá, que chique. Tem um site aqui chamado Manuais Escolares. E lá você consegue pegar os livros das crianças, gente. E é muito legal porque eles liberam um voucher. E você faz o cadastro e tal. Você coloca o número do seu contribuinte. Você tem que autenticar lá. E aparece que os vouchers estão liberados. Aí a gente vai numa papelaria e pega o livro das crianças. Então é bem legal isso. É bem legal você entrar lá. Se você tem filhos aqui em Portugal, você entra lá que já está liberado. E aí vai aparecer se você tem um voucher ou não. Então a gente ganhou um voucher. Vamos pegar todos os livros do Fê. Então, ó, não vamos agastar. Isso aí. O feijãozinho aqui, ó. Super engrossando. Tirar depois esses... Eu coloquei duas folhinhas de louro. Dá um gostinho bom. E aqui, ó. Deixa eu ver assim que aqui queima. O arrozinho está quase pronto já. E agora eu vou fritar um bicho. Então, gente. Agora a gente está indo lá. Na papelaria rapidinho. Para encomendar os livros, né? E vamos... É... Não. A minha amiga me falou que a gente tem que pagar também alguns livros. Vai ter que pagar. Acho que se eu não me engano vai dar 45 euros. Mas assim que eu sair de lá eu falo para vocês ao certo como vai funcionar os vouchers e tal. Mas vai ser encomenda, né? Foi o que ela me falou que é encomenda dos livros. E é isso. A gente vai até aqui embaixo mesmo da papelaria. Quem é você? É aqui, é para baixo. Atualmente ele nem está reclamando para sair. As árvores já estão começando a cair as folhas, né? Olha! Já está começando a cair as folhas das árvores. Pega aí. Está bastante já. Quando eu cheguei aqui essas árvores estavam peladinhas. Sem nenhuma folha. Agora está tudo verdinho. Olha a tranquilidade desse lugar, minha gente. Isso aqui é muito bom. Sabe, não se preocupar. Eu gosto dessa área aqui, onde é a feira geralmente, está vendo? É muito bom. A papelaria aqui do ladinho. Aqui, gente, esse restaurante eu já mostrei para quem já me acompanha aqui desde o comecinho aqui. Esse restaurante é uma delícia a comida. Muito boa. Vale muito a pena comer aqui. Chegamos. Nossa, eu nunca vi. Um minuto depois, foi super rápido, a gente entregou lá os vouchers. Aí ela fez o pedido, aí ela perguntou se a gente queria plastificar e colocar a etiqueta com nome. Bem legal. E já tem tudo no voucher, a série que ele vai, o nome dele inteiro, já vem tudo. E aí, agora esperar chegar. Nessas apostilas vem umas fichas, essas fichas que a gente vai pagar. Mas ela falou que é uns 10 euros cada ficha. Deve dar uns 40 e poucos euros. Agora a gente parou aqui na Dona Maria, vamos tomar o sorvete. Vamos, o pai vai pagar. Vamos sentar aqui, ó. A gente vai sentar ali fora. Poxa, Fê. Aqui é os preços de sorvete. R$ 1,50, R$ 1,10. Olha o Magno. Tem vários, né? Olha o preço do corneto. Com licença. Obrigada. Quem? O Fê tem vaca. Eu, o Fê, o Fê tem vaca. Eu, o Fê, o Fê tem vaca com o pai. Senta ali. Olha o Fê. Vai sentar aqui, ó. Eu tinha a internet da Dona Maria. Tinha? Tinha, mas agora não tem. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu é esse. Vai sentar aqui? Não, não, não. Não aperta em cima ou no canto? Eita aqui, ó. Ali não tinha cadeira. Não, Bigu, é bom ou bom? Tira. Você vai ter que ajudar o Gu. Vem cá. Porque tem que ficar assim. Você quer apertar aqui, ó. Eita! Você quer apertar aqui, ó. Ele sobe. Aperta embaixo. Devagar, Felipe. É só apertar assim, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Segura pra não cair. Ligaram lá, mandaram mensagem, na verdade. Aqui eles não usam muito o WhatsApp, né? Eles usam SMS. Pra gente ir lá buscar os livros. Já ficaram prontos, já. Que rápido. Aí eu vou mostrar depois pra vocês. E eu acabei de pintar as unhas também. Ó, progresso. A gente tava assistindo... É uma série, uma série, um filme de romance lá da Netflix que tá bombando lá. Muito legal, muito legal mesmo. Então a gente vai correr lá, que já são quase seis horas. Daqui a pouco fecha lá. Nós estamos aqui, ó. No nosso bate-cartão. Comprar um pãozinho, né, amor? Que bom café. Vamos pegar um pãozinho. Ah, pega uma sacola. Vamos lá. Olha esse que legal também, viu. Olha eu, você. Você quer esse? Olha esse, viu. Olha esse verde, que bonito também. Caraca. Você quer levar esse? Então dá aqui. Eu guardo isso aqui, então, lá. Não, é um só. Aguarde isso aí, lá. Então, guarda esse. Dá, abre a mão. Abre as mãos. Meus tábucos de carrinho dele. Vira, filho. Deixa o Fê te ajudar. Ah. Olha a surpresa. Olha aí, gente, os livros. Veio bastante. E, ó, ela já mandou na capinha. Que legal. E com a etiquetinha do nome dele. Bem legal, ó. Bastante livro. Aqui é de... Aqui é de... Olha, gente, matemática, estudo do meio, português. E aqui tem as pastas. Outros livros. Bastante coisa. O que foi, Gu? Mãe, você acha que eu vou ir aí? Não, eu vou caminhar também. Gente, mudança de plano. Nós vamos fazer caminhada. E as crianças vão brincar. Vou com a minha amiga caminhar. E os homens vão ficar juntos. E agora já são o quê? Que horas são agora? 8 e 20. Olha o dia, como tá ainda. Tem que subir aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, não. Aí, gente, parquinho. Que legal que abriu. Muito da horinha. Só que a gente vai ter que dar a volta. Porque tá fechado aqui, ó. Tem um negócio de madeira. Mas tá fechado, né? Já tem criança brincando. Aqui, ó. O Marcel correndo. Aí, minha gente. Gente, 11 horas da noite quase. Estamos aonde? Na rua. A gente foi fazer caminhada com os amigos. As crianças ficaram brincando. E aí, agora pegam pra jogar uma bola. Futebol. Lá na quadra, gente. Olha. Tô pingando. Tomar um banho rapidão. Que agora também vai ter gente lá em casa. Visita lá em casa. Nossos amigos diretamente da guarda. A gente tá esperando a gente lá na frente. E aí, chegando lá, eu mostro um pouquinho pra vocês. Que amanhã vai ter outra programação. Então, vou gravar aí vários dias pra vocês. Olha, vem cá. Vem cá, Marcela. Me ajuda aqui, meu irmão. Eu não quero ir pra ele, meu irmão. Precisa pra ajudar? Vai. Vai, vai. Vai. Vai, meu Deus. Olha, olha. Fica. Vai, senhor. Joga o seu corpo à frente. Joga o meu corpo à frente. Não, não vou. É muito difícil, meu. Não, não vou. Gente, parecia que eu quase caí. Você é louco, Marcela. Vai, é patinho. É que as pedrinhas, as pedrinhas de sucuto aqui, ó. E as minhas já estão filmadas. Olha lá. Anda de boa. Mó prática. Minha gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Amanhã eu começo outro vídeo. E vamos lá de férias, de férias, de férias. Ah, outra coisa. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já também se inscreve, já deixa seu like aqui no vídeo, comenta bastante. E também eu tô lá sempre no Instagram, que é arroba tabatagasperi. Lá eu consigo falar melhor com vocês, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau, tchau.